Seis remédios caseiros para prevenir infecções urinárias. Se você é propensa a ter infecções, o consumo frequente de água é o remédio mais simples e eficaz. Ao beber muito, urinamos mais e eliminamos mais bactérias. As infecções urinárias são a segunda causa mais comum para que as pessoas busquem os médicos ano após ano. Os homens contraem infecções urinárias, porém elas são muito mais comuns em mulheres, visto que mais de 8 milhões de mulheres vão ao médico anualmente para tratar deste tipo de infecção. E 20% dessas mulheres terão uma segunda infecção. Entretanto, a boa notícia é que existem muitos remédios caseiros para infecção urinária. Nesse artigo, indicaremos seis deles. 1. Bicarbonato de sódio Antes de mais nada, as infecções das vias urinárias, que duram mais de dois dias, requerem uma intervenção médica. Isso porque as infecções urinárias não tratadas podem infeccionar os rins e se tornarem um problema muito mais sério. Sendo assim, para ajudar a prevenir o desenvolvimento desse tipo de infecção ou remediá-lo, adicione uma pequena colher de bicarbonato de sódio em um copo de água. Essa mistura pode ajudar a aliviar a infecção, pois o bicarbonato neutraliza a acidez na urina e acelera a recuperação. 2. Mirtilo Os mirtilos vermelhos, também conhecidos como cranberry, e os mirtilos azuis, são da mesma família de plantas, e parecem ter as mesmas propriedades inibidoras de bactérias. Além disso, em uma pesquisa realizada pela revista Alimentos e Nutrição Araraquara, observou-se que o mirtilo é uma fruta com baixo teor de gordura, baixa densidade energética, e com um alto valor de polifenóis, tornando-se assim, interessante opção como fonte de antioxidantes. 3. Suco de mirtilo Alguns estudos dizem que o suco de mirtilo, possui muitos antioxidantes e combate o envelhecimento precoce, e, ao mesmo tempo, ajuda a prevenir algumas doenças, como a infecção urinária, por exemplo. Em outras palavras, o suco de mirtilo previne das bactérias, que causam a infecção e atua como um antibiótico leve. Beber até 100 ml desse suco por dia pode ajudar a manter a bexiga livre de infecção. No entanto, se você tem tendência a desenvolver infecções urinárias, ou está sofrendo de uma neste momento, procure tomar de 2 a 4 copos por dia deste suco. Mas, atenção! O suco de mirtilo é apenas uma ajuda, por isso o ideal é procurar ajuda médica. 4. Abacaxi A saber, a bromelina é uma enzima que pode ser encontrada no abacaxi. Uma pesquisa realizada por Sueta Lai P, e publicada em 2014 no Internacional Jornal of Advanse de Biotecnoloian de Reziarte, diz que a bromelina mostra atividade antibacteriana, e mostrou que ela matou várias formas de bactérias, particularmente envolvidas em infecções brônquicas, respiratórias e do trato urinário em humanos. Dessa forma, comer uma xícara de abacaxi, faz bem e pode te ajudar a se livrar de muitos incômodos. 5. Vitamina C Alguns médicos estão prescrevendo ao menos 5 gramas ou mais de vitamina C por dia aos pacientes, que desenvolvem infecções urinárias recorrentes. Isso porque a vitamina C mantém a bexiga saudável mediante a acidificação da urina, especialmente porque evita a entrada de bactérias potencialmente nocivas. 6. Beber bastante água para evitar infecções urinárias Se você tende a desenvolver infecções urinárias, procure beber muita água, cerca de 8 copos por dia. Você deve urinar, ao menos, a cada 4 ou 5 horas. Ainda mais, caso você esteja atualmente tratando de alguma infecção urinária, beba água para combatê-la. Beba um total de 300 mililitros de água de hora em hora, pois isso vai ajudar a eliminar as bactérias. Beba um total de 300 mililitros de água para medir-la. Beba um total de 500 mililitros de água para medir-la.